Agregando a uma parte que o professor falou sobre o escapismo, uma música carlista muito conhecida é a Marcha de Oriamendi, que fala assim, exatamente, que os boinas vermelhas entrem em Madrid e não saiam de Madrid, ou seja, o católico não pode fugir da batalha, ele tem que ir para a capital, para o centro do olho do furacão e enfrentar, que os boinas roxas entrem em Madrid. Exatamente. Que os católicos vão para Brasília e não ficar olhando que outras pessoas façam um trabalho que é nosso, é nosso o trabalho, é o trabalho do católico enfrentar o inimigo e não terceirizar esse trabalho para o mal menor. Alguém tem que fazer isso e a gente não pode escapar, não pode ficar fugindo, até quando vamos fugir? Até quando vamos fugir? A esperança em outras pessoas, se não nós mesmos. Os católicos são feitos para ser a luz do mundo e o sol na terra. A sua voz voltou, a sua voz caiu por alguns momentos, mas agora voltou. E é isso mesmo, estou inteiramente de acordo com você. Então, só para concluir, o católico foi feito para ser a luz do mundo e o sol na terra. A gente tem que enfrentar o inimigo e não ficar esperando somente cair do céu um salvador. Esse salvador é nosso senhor Jesus Cristo e não... E grupos de telegram e whatsapp criticando os católicos que querem fazer alguma coisa. Se ficar só criticando não vai ajudar. É escapismo isso, né? Achar que tem que terceirizar esse trabalho para um liberal. Não, o trabalho é nosso. O católico tem que entrar na política e enfrentar. Esse papinho de que alguns tradicionalistas falam de que não, não vamos fundar um partido católico. Já tem o Bolsonaro lá, já tem o fulano de tal lá. Por que a gente não ajuda eles a entrar? Isso é terceirizar o trabalho. Isso é terceirizar o trabalho. Então, a quarta pergunta, creio que já foi respondida anteriormente, mas que...